A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares, realizou hoje mais uma edição do APAI Folia. O evento que faz alusão ao Carnaval não era promovido há alguns anos por causa da pandemia do novo coronavírus. Pipoca, algodão doce, decoração e música fizeram parte da programação especial. Os alunos vestiram as fantasias e entraram na APAI Folia, evento alusivo ao Carnaval Fora de Época. Alegria garantida. Coordenadora pedagógica da instituição, Edna Sfalcini, disse que o evento é muito importante para a comunidade apaiana. Uma festa que realmente marcasse esse retorno da alegria, esse retorno da festividade, essa espontaneidade da pessoa especial, principalmente a pessoa apaiana. Mas para realizar o evento, a instituição contou com alguns parceiros. E para a APAI, a participação de familiares dos assistidos contribui para o momento de alegria. A família está presente com os assistidos e o nível de satisfação é muito grande. E a gente não pode deixar de estar proporcionando a eles este evento desta natureza. É momento de muita alegria para mais de 200 assistidos da APAI de Governador Valadares. Porque acontece nesta quinta-feira a APAI Folia, que é uma festa de carnaval aqui para os alunos. E a gente vai conversar com alguns deles para saber o que eles estão achando do evento. A gente vai conversar com o Guilherme Henrique. O que você está achando da APAI Folia, Guilherme? Muito legal. Eu estou... O diretor é pedido de dente, me dá camisa e cujo. Você gosta de carnaval? Gosto. Todo dia. Muito bem. Agora a gente vai conversar com o Moisés Dias Cordeiro. Moisés, o que você está achando da festa? Eu estou achando maravilhoso. Todo mundo participando. Eu gosto de carnaval. Sempre gostei. E nunca vou ficar sem carnaval. O ano passado eu pulei, gostei também. E este ano está maravilhoso que todo mundo está pulando e eu estou gostando. Muito bem. O APAI Folia volta a ser realizado depois de alguns anos por causa da pandemia. Muito importante. Isso é... A gente fica muito alegre, muito satisfeito e muito feliz de vê-los felizes. A nossa diretoria, o empenho dela é justamente para deixar um menino desse feliz.